E assim, esse movimento, essa deposição do presidente Washington Luiz Ficou conhecida como movimento pacificador Por que eu estou dando ênfase nisso daí? Porque tem uma oração que faz referência Vou pegar aqui Aqui, é a tal da... Não sei se alguém aqui já viu Acredito que alguns aqui já viram companheiros Compartilhando essa oração no Facebook Sem nem saber qual que é o contexto A chamada súplica patriótica a São Rafael pelo Brasil Aprovada por Dom Manuel, bispo de Aterrado 21 de agosto de 1932 Então que, abre aspas Glorioso São Rafael Arcanjo, tutelar do Brasil Conclua a obra de pacificação Nesse grande país, iniciada a 24 de outubro de 1930 Guiai e protegei os brasileiros Alcançando-lhe de Deus a paz constante e a prosperidade completa Tão ardentemente desejada e tão insistentemente rogada diariamente em todo o país Diante de Jesus Hóstia Desde as mais suntuosas basílicas e catedrais Até as mais humildes matrizes e capelas Salve o Brasil dos grandes perigos que o ameaçam Especialmente do comunismo e do divórcio Como livrastes ao jovem Tobias das Garras Um monstro perigoso Fazei que os dirigentes dessa formosa pátria Assinalada pela luminosa constelação do Cruzeiro Conheça Se afastem das trevas do agnosticismo oficial E se orientem pelo farol da fé católica Assim como livrastes da cegueira ao velho Tobias Assim seja É nosso Ave Maria, Glória ao Pai Então, essa oração, meus amigos Essa oração Muitas pessoas compartilham no Facebook Geralmente sem saber, ignorando a origem Ela é uma referência ao chamado movimento pacificador 24 de outubro Nada mais foi do que a intervenção Das forças armadas e do cardeal Leme Para depor Para convencer o presidente Washington Luiz A deixar o cargo Então, em muitos anos Foi um daqueles momentos em que a cruz e a espada Trabalharam juntas Pelo bem comum na nossa história Então, meus amigos Com isso, eu encerro Esse sexto tópico Diferente ao envolvimento do clero Na revolução de 1930 Principalmente o chamado movimento pacificador A Santa Sé, eu devo dizer A Santa Sé acompanhou tudo muito atentamente Tanto é que o cardeal Eugênio Pacelli Na época era secretário de Estado Solicitou um relatório A respeito das ações do clero Na revolução de 1930 O chamado relatório 5.622 Foi enviado Para o cardeal Eugênio Pacelli Algum tempo depois Da revolução Eugênio Pacelli Como vocês sabem Depois ele se tornou Papa Inclusive, alguns bispos Comemoraram Bem abertamente A queda do governo O bispo de Campinas, por exemplo Que era Dom Francisco De Campos Barreto Ele soltou aí uma carta pastoral E Celebrando a queda Da República Velha O governo ateu Nas palavras dele Então, de um modo geral De um modo geral A queda Da República Velha Foi bem recebida Pelo clero Esse homem, inclusive Que foi o principal bispo De Nossa Senhora das Lágrimas Da aparição Era uma figura bem importante Inclusive De se mencionar Isso E estava ali No olho do furacão Por assim dizer E ele foi um dos sacerdotes Que aplaudiram Mais entusiasticamente A queda do regime Que, claro A República Velha Tinha todos aqueles problemas De Enfim De liberalismo De Enfim Agnosticismo De maçonaria E tudo mais Era tudo de ruim Na visão Das lideranças católicas Da época Tem um Depois Uma passagem Que eu vou citar Só para encerrar Essa sexta parte Isso me parece Muito significativo Como as tropas Do Gós Monteiro Foram Recebidas Por muitas pessoas Revisando O Rosário Isso desde já Mostrou Para os líderes Do movimento Eles não podiam Ignorar A força do catolicismo No país Isso está aqui Eu vou ler para vocês O depoimento Que o Oswaldo Aranha Deu Para a irmã Carmelita Maria Regina Do Santo Rosário Autora Dessa biografia Do Cardeal Leme Que eu citei Anteriormente O que ele diz aqui Na página 289 O que está escrito aqui Depoimento Do Oswaldo Aranha Abre aspas Quando nós Chegamos ao sul Grande do sul Nós tendíamos Para a esquerda Porém Após ter visto Religiosos Populares Em honra A Nossa Senhora Aparecida E ao Cristo Redentor Nós compreendemos Não podíamos Nos opor Aos sentimentos Do povo Fecha aspas Então A presença Da população Enfim Quando chegaram As tropas Lá no Rio de Janeiro E causou Uma forte impressão Alguns líderes Do movimento Cívico-militar De 3 de outubro